Olá, na pauta de hoje, um dos assuntos mais importantes do momento, o Geoparque. O Uberaba está prestes a receber a chancela da Unesco para ser transformada em um território internacional. Acompanhe essa entrevista com a Paula Ficcinato, que é presidente da Associação Geoparque Uberaba. Você vai saber bastante sobre o que é o Geoparque, o que é importante para o município e o que vai render em termos econômicos, humanitários, sociais. Então, vamos falar com a Paula agora e seja muito bem-vinda, né, Paula? Tudo bom, Ivaseira? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Você já está há muitos anos nesse processo do Geoparque, né? Eu estou, desde 2009 eu ingressei no projeto, né, para poder contribuir e trabalhar. Então, antes eu estava pela universidade, agora continuo, né, como a servidora da universidade, mas também como presidente da Associação Geoparque Uberaba, que foi a instituição que foi criada para poder fazer a gestão do projeto, que é uma exigência da Unesco. Paula, eu sempre falo aqui, sempre que eu tenho oportunidade, com os meus entrevistados e nas andanças, sobre o Geoparque, para ir divulgando, né, e comunicando, mas eu quero que você traga esse conceito. O que é Geoparque? Geoparque é um programa que a Unesco criou, que tem três pilares. Ela trabalha a educação, a preservação do patrimônio geológico de um território e ele tem que levar num terceiro pilar o desenvolvimento econômico, que vem através do turismo. Só que ele só reconhece esses territórios como um geoparque, né, aqueles que têm material geológico de relevância internacional. Então, aqui é o caso de Uberaba, a gente tem material geológico de relevância internacional que nos gabaritou para que a gente pudesse pedir esse reconhecimento. E o nosso geoparque é terra de gigantes, por quê? O nosso é terra de gigantes. Terra de gigantes, né, os dinossauros, aqui está o maior dinossauro do Brasil, que é o Uberaba Titã Ribeirói, que inclusive leva, né, é uma homenagem ao criador do geoparque aqui em Uberaba, que é o geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro. E agregando a isso, quando ele foi criar o projeto, ele agregou elementos culturais e que eram muito fortes do nosso território. E aí um deles, o gado Zebur, né, que é, que foi, que chegou no Brasil, né, o pioneirismo no gado Zebur na criação, é aqui em Uberaba, e o Chico Xavier, né, que é um nome, uma relevância internacional no modelo de pregação da caridade, do amor. Então a gente trabalhou esses três gigantes. E, além disso, né, depois da visita dos avaliadores da Unesco, a gente vai trabalhar mais um quarto gigante aqui da cidade, que é o Aquífero Guarani, que passa aqui embaixo do nosso território. Essa visita foi em julho do ano passado, de 2003? Isso, julho do ano passado, nós recebemos. E aí nessa avaliação, eles despertaram para esse quarto elemento? Sim. Eles, na verdade, deram um puxão de orelha de por que a gente não estava trabalhando nesse quarto elemento. Porque como o foco da Unesco é muito grande na preservação, isso inclui não só do material geológico, mas também de toda a área natural que nós temos no território, Então o Aquífero é uma área que a gente tem que trabalhar, né, a preservação dos nossos rios, né, essa é a água que passa embaixo da subterrânea, né, e a gente tem que trabalhar essa preservação. E aliar isso, né, como que a gente vai fazer para diminuir, mitigar as mudanças climáticas e contribuir para essa melhoria climática no nosso território. E como que ele será incorporado? A gente ainda está fazendo uma parceria, né, nós já tivemos um primeiro contato com o Geoparque no México que trabalha muito bem esse tema, né, inclusive o Aquífero também. E aí a gente vai desenvolver pensando projetos nessa área, mas principalmente voltados para a preservação, né, como incutir na educação das crianças trabalhar isso e como isso pode contribuir para melhorar as mudanças climáticas. Os avaliadores da Unesco, eles estiveram aqui, foi após o relatório ser enviado pelo Geoparque, né, e eles fizeram uma avaliação muito boa. Sim, a gente enviou o dossiê, né, o dossiê é um formulário que é a Unesco, é um formulário objetivo que a gente vai se autoavaliando. Então a gente diz, a gente cumpriu isso, cumpriu aquilo, e acabou aqui com a vinda deles depois, né, porque nós enviamos o dossiê em novembro de 2022 e eles vieram em julho de 2023. Nesse período algumas coisas avançaram, então a gente foi melhor avaliado do que a gente tinha se autoavaliado. Então a gente subiu uns pontinhos ali com a chegada dos avaliadores. Então nós vamos falar agora sobre esse próximo passo, que é a chancela. Como é que é isso, Paula? Então, agora a gente sai, né, a gente já passou no Marrocos, teve uma conferência mundial de Geoparques Globais da Unesco em Marrocos, em setembro do ano passado, e lá o Conselho Executivo da ONU, né, da Unesco, se reuniu com o Conselho Executivo dos Geoparques. Eles se reuniram para avaliar todos os pedidos, né, todos os dossiês que tinham ido do mundo, que estavam pedindo reconhecimento. E nessa reunião nós tivemos um cartão verde, né, desse Conselho. Aí ele segue, seguiu para a Unesco França, e está lá agora para sair o resultado oficial, né. Esse é o último dia de reunião do Conselho, dia 27 de março, e é quando sai o anúncio oficial de todos os geoparques que serão reconhecidos no mundo. Paula, o que que entra nesse conceito geoparque? Você falou aí, assim, situou alguns polos, alguns pontos, mas, na prática, para a população, o que que a população ganha com isso? Como que um empresário, como que um artesão pode falar, gente, eu quero meu produto dentro do geoparque? É, na verdade, né, o geoparque, ele, o lema dele, ele é das pessoas para as pessoas. Então, assim, além da gente ter que trabalhar a conservação desse território, fazer com que as pessoas entendam a comunidade, isso através da educação, o importante é que a gente promova o desenvolvimento socioeconômico desse território, que vem através do turismo. Então, o que a gente espera para a população é que a gente possa gerar renda, emprego para a população. Então, assim, principalmente os pequenos negócios, a gente pretende fomentar muito os pequenos negócios, os artesãos, porque tudo que é do território, todo o material que é produzido no território é de relevância importante e é o que os turistas gostam de ver, né? O turista, ele vem até aqui porque ele quer ver o que é da identidade desse espaço, o que faz com que a gente seja diferente. Então, a gente espera que o turista venha aqui e isso a gente quer fomentar. Inclusive, esse ano, o foco muito grande do nosso trabalho, da associação, junto com os nossos signatários, né? ABCZ, SEBRAE, Prefeitura e UFTM, é focar no desenvolvimento econômico. Então, assim, nós vamos fazer seminários, eventos, feiras, dizendo quais são os negócios que precisam ser desenvolvidos. Tem muitos na área do turismo, ainda que o Beraba não atende. Como nós vamos capacitar os artesãos e melhorar como é que é o produto, como é que ele é vendido, que ele tem elementos do território. Então, esse ano vai ser um foco muito grande para esse desenvolvimento, né? E a capacitação nas pontas, por exemplo, com taxista, decepcionista. Quando o turista chega, o primeiro contato que ele tem é no hotel, é com o transporte, né? Como é que está sendo pensado isso? Também já estamos pensando. A gente, primeiro, tem que internacionalizar o território, né? Isso num geral. Tanto que, assim, sinalização, ela vai ter que ser bilíngue ou trilingue. A nossa sinalização turística, né? Saiu agora, finalmente. A gente tinha esse projeto já aprovado há alguns anos no Ministério do Turismo. É agora numa ação entre a Prefeitura e o deputado Zé Silva, a gente conseguiu destravar lá. Isso é verbo, não vai sair. Então, ela já sai bilíngue, a nossa sinalização. Mas aí, por exemplo, a sinalização rodoviária vai precisar, porque os geoparques, eles são muito visados por turistas estrangeiros, né? Turistas estrangeiros, eles gostam muito de territórios reconhecidos pelo Unesco. Seja ele de patrimônio natural, geoparque ou patrimônio histórico. Isso é porque traz o ineditismo? É, acredito que sim. De descobrir coisas novas que existem em alguma parte do mundo? Isso. E aí também, nesse foco da internacionalização, nós já estamos pensando, eu já tive uma conversa com o Bruno Garcês, ele acabou de assumir agora a diretoria do Campus Uberaba aqui no IFTM, né? E tanto que eu fiquei muito feliz, porque é na posse tanto do reitor, do Marcelo Ponciano e do Bruno, né? Que é o diretor, reforçaram muito a parceria com o geoparque e as estratégias que eles estão adotando na gestão deles para contribuir, né? Com o geoparque, com o Uberaba. E uma delas é fomentar cursos de agentes de formação, principalmente na área de agente de formação de informação turística, eles vão fornecer. Já conversamos com ele também de cursos de inglês e espanhol que sejam focados para o atendimento ao turista, né? Recepcionista, taxista, como você falou. Estamos também já negociando com eles para fornecer o curso técnico de guia de turismo, porque esse é muito importante, ele é um curso técnico, ele é maior, mas é o guia que faz, né? Que leva o turista de um ponto para o outro. Então, assim, já estamos... Ele vai oferecer também curso de agentes culturais, então vários cursos, capacitações já estão pensados, né? Já fizemos esse primeiro contato com o IFTM para essa parceria, né? E devemos ampliar já com nossos outros parceiros. Afinal, o Uberaba tem diversas universidades que podem contribuir, né? E nós estamos aqui no Paço Municipal, um prédio combado patrimônio histórico, com todas essas pinturas que faz parte no geoparque. Lógico que faz, lógico. Esse aqui já é um elemento, né? A Câmara, na verdade, ela já é uma grande parceira do projeto, da associação, tem contribuído muito para as nossas ações, então é uma parte importantíssima. Inclusive, aqui é uma área de ponto turístico de visitação importantíssima. já que é aberta, né? Aguardando os turistas para estarem aqui conosco. Paula, e sobre essas parcerias? Falou de grandes instituições, que realmente é importante estar no processo, não pode estar fora do processo, né? Mas as pessoas falam, não, eu quero ser voluntária, eu quero participar. Como é que faz? É possível? Pode, pode sim, todo mundo, né? É verdade que quanto mais gente estiver engajada, mais a gente consegue trabalhar projetos que realmente sejam elementos para a gente desenvolver no território, né? Que a gente tem conhecimento do que o território precisa. Então é só nos procurar lá na sede do geoparque, no parque das barrigudas que a gente fica, né? E aí a gente vai alinhando os projetos, como que pode entrar, tem a previsão de associado voluntário para trabalhar lá, então pode vir para somar. Quantos geoparques nós temos no mundo? 195. Onde que surgiu? Surgiu na Europa. Eu não lembro qual é o primeiro aqui, mas surgiu na Europa. Na verdade surgem os geoparques por causa de um contrabando de fósseis que acontecia fortemente na Europa e aí alguns geólogos se unem e falam, não, vamos criar alguma coisa para poder parar isso, né? E aí surge esse programa do geoparque. Brasil tem quantos? Brasil tem cinco. E Minas Gerais? Nenhum. Seremos o primeiro. Olha só, o Beraba, primeiro geoparque do estado. Seremos o primeiro do estado. É uma responsabilidade, hein? Primeiro da região sul-veste. Isso, uma responsabilidade. E o único que será do Brasil reconhecido, né? O Beraba enviou duas candidaturas, mas só o Beraba que foi receber o cartão verde, né? Chapada dos Guimarães, infelizmente, a gente recebeu um cartão amarelo, vai ter que recomeçar o processo deles lá de pedido. Bom, a expectativa está grande aí para receber essa chancela. E qual vai ser o local? Vai ser um grande evento? É, nós estamos organizando, né? Um grande evento. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo também entrou nessa organização, né? E divulgação, afinal, para eles também é um grande acontecimento. É o primeiro geoparque de Minas Gerais. E nós vamos fazendo na ABCZ, né? A ABCZ, que é uma signatária do projeto, vai ceder o espaço. Nós estamos tentando organizar um evento para toda a população, para que ela se sinta, assim, tão vitoriosa quanto nós que estamos lá trabalhando, né? Desse grande título que o Beraba passa a ter agora. E pós-chancela, qual é a expectativa? O que tem que ser trabalhado? Essa pós-chancela é muito trabalho. Na verdade, já tem muito trabalho. Quando os avaliadores vêm aqui, né? Eles já fazem algumas recomendações que a gente tem que trabalhar. Nós também enviamos um plano estratégico, né? Que são algumas ações que nós iremos desenvolver. Porque o geoparque é assim, você não ganha esse título eternamente. É um título que você ganha, né? E a cada quatro anos você recebe reavaliações. Então, se nesse período de quatro anos você não avança, você pode perder esse título. Então, assim, a gente tem muito trabalho a ser desenvolvido. Temos inúmeros geocítios. Temos que colocar esses geocítios, principalmente, disponíveis para a educação, para o público visitar. Então, nós temos um caminho grande. Inclusive, por exemplo, trabalhar o nosso quarto elemento, que é o aquífero Guarani. Então, tem muito trabalho a desenvolver agora. Explica melhor aí o que é geocítio. Geocítios são áreas que têm material geológico, tanto de relevância internacional ou mesmo nacional. Importante material. E que serve para que seja um meio de estudo de como é a origem da terra. Então, é onde tem esse material que a gente usa. E ali a gente pode usar esses espaços para poder usar para educação, explicar sobre preservação e também tornar um lugar de visitação e de desenvolvimento. Um exemplo muito grande aqui no Beirado já é o sítio Peirópolis. Que Peirópolis tem ali muito, tem uma área que tem não só fósseis, mas tem também dentro do Museu dos Dinossauros. E é uma área que, por exemplo, o bairro rural de Peirópolis, hoje ele vive praticamente da atividade turística. Então, ali se recebe escolas visitando, tem educação, explicação da preservação e o desenvolvimento econômico ali. Onde é que entra, Paula, a arquitetura, os museus? A parte cultural é importantíssima, né? Na verdade, quando você responde um formulário da Unesco, uma das áreas que são também, um dos critérios que a gente tem que relevar é o patrimônio cultural. Inclusive, foi um critério que a gente não recebeu nenhuma recomendação. A gente foi muito bem avaliado no patrimônio cultural da cidade e até com algum elogio, né? Um elogio muito importante que foi quando os avaliadores viram aqui diversas religiões, diversas espiritualidades convivendo harmonicamente em paz. E aí ele até coloca no relatório, né? Que era um exemplo a ser seguido pelo mundo. Porque a gente aqui, num momento de guerra, né? Uma guerra principalmente por causa das religiões, né? Então o Beraba, ele é um exemplo, assim, a ser seguido pelo mundo. E ele fala lá. Então, tudo, arquitetura, os nossos patrimônios, os imóveis, os materiais, os imateriais, eles complementam, na verdade, eles dão a identidade do nosso território. Por isso eles são tão importantes. Eles visitaram alguns terreiros, a questão da cultura afro, visitaram? Visitaram terreiros, viram ternos de colgado. Acontecendo dentro de uma igreja, né? A gente levou eles para... Os ternos chegaram lá na igreja São Domingos, que eles até se juntaram. Visitaram casas de candomblé, visitaram centros espíritas, as igrejas. Então, eles viram a grande diversidade religiosa que nós temos aqui e como elas convivem harmonicamente no município. E a população, de um modo geral, você sente que ela está mais engajada nesse projeto de geoparque? Sim, a gente já tem sentido, assim... Eu até brinco, porque quando a gente começou o projeto, nós, aqueles gatos pingados, a gente batia na porta. Nossa, posso falar de geoparque? Deixa eu te explicar o que é geoparque? E agora a gente inverteu, né? Agora a gente é convidada, as pessoas querem falar, querem saber, querem se informar. Então, assim, a gente deu um pulo muito grande já nesse desenvolvimento do projeto. Mas ainda temos muito a avançar, ainda temos muito que chegar nas periferias. Mas eu até tenho pensado muito sobre isso. Eu acho, assim, quando vier o desenvolvimento econômico, quando essas coisas acontecerem e a população começar a ser diretamente beneficiada, eu acredito que ela vai tomar mais conhecimento ou mais se apropriar mais do projeto. Vai absorvendo de uma maneira natural. Paula, tem uma grande pergunta, uma grande curiosidade. É a questão financeira. Como manter o geoparque? Como fazer esses investimentos imprescindíveis que você citou aqui? Hoje, assim, a associação, ela recebeu um repasso do Ministério Público, né? Para dar o primeiro passo. Então, algumas ações a gente vai desenvolvendo. A gente vai fazendo termos de fomento, convênios com outras instituições, até com as nossas signatárias. Contamos com os associados, mas também contamos com os parceiros, né? Então, assim, os parceiros somam para a gente desenvolver projetos. Porque, às vezes, o que eu, como associação, não consigo, mas, por exemplo, o Instituto Agronelli, que tem know-how, ele vai executar. Então, a gente soma forças e vai trabalhando. Porque o geoparque é isso, né? É uma rede. É uma rede que une forças para poder desenvolver os projetos que sejam para melhoria de qualidade de vida da população. Quando a gente fala em chancela, a gente pensa assim, parece um carimbo que você bate, ou é um selo que você recebe. É isso? Os produtos terão isso também? Também. Uma etiqueta? Terão. Na verdade, a gente já tem, né? A gente já tem um selo. A gente tem selos de geoprodutos, temos selos para empresas parceiras, empreendimentos parceiros, e de apoio. Então, assim, a partir de agora, quando a gente for selado, a gente passa a poder usar a marca Neonesco, né? E podemos divulgar em todo o território. E os parceiros que entram com a gente, eles vão poder usar também. Então, assim, quando a gente coloca um selo de geoproduto, é um selo que também é reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque ele é do território, ele tem identidade, foi produzido por pessoas daqui, e isso é importante, né? Então, isso dá um selo também. Então, é um anúncio de que a gente vira geoparque e também dá esse selo e essa característica para vários outros que estão juntos somando com a gente nesse trabalho. Então, a pessoa que trabalha com moda, trabalha com confecção, ou com queijo, ou doce, sendo parceira, ela pode colocar esse selo ali no produto dela para ser comercializado? Sim. A gente tem uns critérios que tem que cumprir, porque não pode ser qualquer produto que leva o selo, porque duas características importantes. tem que ser produzido no território, pessoas do território, e que tenham a ver com a identidade do nosso território. Aí eles podem carregar esse selo. Ou mesmo empreendimentos parceiros que desenvolvam projetos para o nosso território. Então, esses podem. Aí também é só nos procurar que a gente alinhe tudo certinho. Então, a pessoa tem que morar no município, ter uma produção no município. Por exemplo, já tem um que foi, que é de doce, né? Que é... O Apiário Zumzum, da produção de mel e própolis, é um parceiro, ele tem essa produção. O café do produtor, o café, desculpa, gente, o puro café, ele é já um produto já reconhecido como um geoproduto nosso. A gente fez agora uma parceria com a Embrapa, e aí nós vamos desenvolver e pegar todos os produtos, né? Que já são produzidos nas fazendas, os pequenos produtores, e que se tiverem, nós vamos mapear agora os que são daqui do território, para a gente colocar esse selo. Temos os doces lá em Peirópolis, eu esqueci o nome agora do doce, e ele também já leva, é um parceiro. Então, nós já temos alguns parceiros que já estão aí, que já podem colocar o selo geoparque, de geoproduto. Então, olha aí, está feito o convite, né, Paula? Sim. Para as pessoas se organizarem, se capacitarem e levar esse selo para ter o geoproduto de uma maneira mais fácil, sendo comercializado e levado para o exterior. Porque a ideia é ter turistas brasileiros, mineiros, turistas da região, mas é uma porta de entrada para o turista estrangeiro muito grande. É uma grande porta, né? Os turistas estrangeiros gostam muito de territórios que são reconhecidos pelo Unesco. Então, eles vão, visitam, e aí você traz o dinheiro de fora. De fora, melhor ainda, né? Internacional. Que é dinheiro chegando no município. Então, é um movimento da economia, né? Em um todo, em uma escala. E no dia lá, que vai ser essa chancela, é aberta ao público? Quem quiser pode participar? Como é que vai ser? O evento que nós vamos organizar vai ser aberto ao público, logo nós estamos divulgando, né? O dia 27 de março. Mas o anúncio, ele é feito, né? Online pela Unesco. Então, não tem nenhum evento lá em Paris que aconteça. Mas é um evento, um anúncio online. E aí a gente vai tentar fazer essa transmissão ao vivo no momento, né? Para todo mundo comemorar. Paula, a gente encerra aqui. Foi uma entrevista muito boa. Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer falar de Geoparque, poder divulgar e ainda mais tendo esse espaço aqui na Câmara. É uma paixão o Geoparque, né? Na sua vida. Na minha também. Acho que todo mundo, acho que todo mundo que começa a trabalhar começa a se apaixonar, né? Começa a sentir, né? Essa grandeza do projeto e a transformação que virá, né? Acho que é uma forma da gente contribuir, né? Para que melhore de fato a qualidade de vida da população. Que é para a nossa geração, mas para as futuras gerações, né? Para que os nossos filhos possam ficar aqui em Uberaba trabalhando, né? Que a gente não precisa ir embora. Então, essa é a ideia. Bom, terminamos aqui a entrevista, né? Falei com a Paula Cucinapa, que é presidente da Associação do Geoparque Terra de Gigantes, Geoparque de Uberaba. Depois você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Agora continue com a nossa programação na TV Câmara. Muito obrigada, Paula. Obrigada. Muito obrigada a você. pela sua companhia e até breve. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.